Essa música que nós vamos cantar agora Essa música ficou um ano em primeiro lugar no Brasil Em 82, 83 Um ano em primeiro lugar Aquela época ficava, né? Nisita Hoje tá meio difícil, né? E o rápido, né? Hoje as músicas é mais descartável Mas essa aqui ficou Música, disco de ouro e de platina Música da Saudade Vamos lá Oswaldo Galhar Aí presente, com a ponta de todo e o João Ar Hoje já passou Que nós brigamos Você foi embora Sei que fui ocupado Fiz tudo errado E joguei tudo fora Hoje não sei o que faço Minha vida é um fracasso Sem o seu amor Vim andando sem rumo Brigando com o mundo Nadando na dor No dia em que você foi embora Tocava no lado Uma música assim Ela é triste demais Me lembra você Que pra sempre vem Vim andando Vim andando Pra ir Tenho sofrido demais Sem você Perdi Oh, dragote Não tenho bondade Mais de viver Parece a procura de alguém Não encontra ninguém Somos irmãos Música Ouço tocar a canção E já começo Então recordar Como ela machuca Toca em mim E já começo a chorar 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 Obrigado, obrigado, um abraço.